Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Frio, calculista. Palmeiras vence Barcelona no Equador pela Libertadores e mostra, porque é o melhor do São Paulo em 2023, Prisma, R7 Cosme Rimoli Cosme Rimoli Frio, calculador. A equipe de Abel Ferreira não deu chance ao Barcelona, e até jogou em Guayaquil, no Equador. Rafael Veiga e Gustavo Gomes marcaram. O clube já divide a liderança do Grupo C da Libertadores. Vitória importante que marca o garantido, para dividir a liderança da Libertadores no Grupo C com o Bolívar. Sem empolgação pelas grandes atuações de Zé Rafael e Gustavo Menino, que conseguiram encaixar na marca de Ortiz e da Minan Dias, Piqueires também prevaleceu e disputou a maior parte do jogo como terceiro zagueiro. O Barcelona de Fábio Ambustos deu a ele muito espaço, apesar de ter sido escolhido teoricamente no 4-5-1 do Brasil. O Palmeiras se assustou aos 26 minutos, quando o eficiente Murilo deslocou o ombro, e teve que ser substituído por Luan, que é mais lento que o titular. Pressionado pela torcida, o Barcelona partiu para o ataque. E deixou espaço valioso para os contra-ataques que o povo palmeirense fazia de olhos fechados. Com a liberdade, a bola e a razão dominante, Veiga não te hesite, e fez uma ótima largada para Rony. O velocista atacante passou na frente do goleiro Mendoza que o derrubou, Rafael Veiga cobrou o pênalti com eficiência, e fez 1-0, desviando o chute. Após o gol, ele beijou a faixa preta, que o Palmeiras vestiu no jogo, o que representa o luto pela morte do coordenador médico Gustavo Maglioca. Rony sofre cobrança de pênalti do goleiro Mendoza. Os equatorianos sentiram isso aos 44 minutos do primeiro tempo com uma desvantagem no placar, Bustos planejou um ataque para o intervalo, tentou empatar o mais rápido possível, mas não contou com a bola parada fatal do Palmeiras. Murilo enrolou o ombro direito fora. Teve que deixar o campo. A ameaça de lesão no primeiro minuto do segundo tempo, Veiga cobrou o escanteio desviado pela defesa equatoriana e a bola, foi para Gustavo Gomes, que fez o 2-0, seu trigésimo primeiro gol pelo zagueiro Camisa Verde Paraguaio. E está a cinco golos de Luiz Pereira, o melhor.